Atenção, saiba como dominar a diabetes com um método raro, cientificamente comprovado e 100% natural e, como reduzirem até 82%, os medicamentos do diabetes tipo 1. Também vai levar 3 bônus. Bônus 1, dieta low carb para diabéticos. Bônus 2, plano saudável e inédito perda de peso para diabéticos. Bônus 3, versão em áudio dominando diabetes para ouvir onde estiver. Clique no link abaixo na descrição.